Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtisse, compartilhasse, comentasse, se inscrevesse no canal, mostrasse para os amigos, para as amigas que têm interesse em aprender a tocar sanfona, em conhecer um pouco da cultura nordestina, a cultura do forró, certo? E vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Ok, pessoal, e na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, um verdadeiro clássico da música brasileira. O nome dessa música é Boate Azul. Vamos aos acordes! Então, pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. O ritmo dela é Guaranha, certo? Já já eu mostro para vocês. O tom dela, a gente está tocando aqui no tom de Lá menor, para ficar mais fácil a movimentação aqui entre os baixos e os acordes, certo? Mas tem muita gente aí que tocou ela em Dó menor, em Fá menor. Na nossa aula, a gente vai aprender no tom de Lá menor, tá bom? E o primeiro acorde vai ser Lá menor, que a gente vai fazer dessa forma. Lá, Dó, Mi Teremos também o acorde de Lá maior nessa música. Lá, Dó, Sostenido, Mi Teremos o acorde de Sol, que a gente vai fazer desse jeito. Sol, Si, Ré Teremos também nessa música o acorde de Ré menor, que a gente vai fazer dessa forma. Sol, Lá, Ré, Fá Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca ela nos baixos, certo? Primeiramente, a gente vai conhecer aqui o ritmo de Guaranha. A gente vai tocar dessa forma o ritmo de Guaranha. Certo? Vai ser desse jeito. Outra coisa, o ritmo de Guaranha, se você não conseguir fazer, você pode fazer um ritmo de valsa para tocar a Guaranha. Não tem problema, dá certo também. Vamos agora aqui ao acompanhamento com os acordes no baixo, certo? No baixo, o Lá menor vai ser aqui. Lá, Lá menor Lembrando, o nosso ponto de partida é Dó. Dó, Sol, Ré, Lá Então, Lá, Lá menor Depois teremos o acorde de Lá maior Teremos também o acorde de Sol Teremos o acorde de Fá logo abaixo do Dó Aí vamos ter o acorde de Mi Mi maior, né? Teremos também o acorde de Ré menor São esses acordes, certo? Recapitulando Lá menor Lá maior Sol maior Fá maior E Mi Depois teremos o acorde de Ré menor São esses acordes, certo? Teremos também o acorde de Ré maior Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? Que é um solo bem facinho E eu deixei ainda mais simplificado ainda para vocês, certo? Eu vou fazer aqui devagarzinho Lembrando que eu vou disponibilizar aqui uma imagem Para ficar mais fácil para vocês Para ajudar vocês O que é que vai ter nessa imagem? Vai ter as notas O dedo Vai ter o acompanhamento A cifra do acompanhamento Tudo facilitado para vocês Tá bom? Vai ficar dessa forma Mais uma vez o solo Bem devagarzinho Pessoal, vamos ver aqui agora Como é que a gente faz o solo da música A introdução no teclado Com o acompanhamento dos baixos Lembrando No acompanhamento dos baixos A gente vai ter os acordes de Ré menor Sol, 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 Dó, Fá, Ré menor Mi maior Lá menor Lá maior São só esses acordes, certo? Então vai ficar dessa forma Mais uma vez, bem devagarzinho E aí E aí É isso aí galera, essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Quem quiser o pdf dessa aula é só me procurar nas redes sociais Ou pode comentar aqui que a gente depois responde Quem tiver interesse também na apostila com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitada, do jeitinho que eu ensino aqui no Youtube É só me procurar nas redes sociais Ou pode deixar no comentário aqui seu e-mail ou seu telefone Que a gente entra em contato com vocês, certo? Um abraço e vamos tocar sanfona Que a gente entra em contato com mais de 50 músicas de forró Que a gente entra em contato com mais de 50 músicas de forró